E fala cabaço, João Paulo Game na área trazendo pra vocês mais uma gameplay de survival RPG mundo aberto no modo hardcore, tá? Alô! Só temos mais duas mortes aí e GG esse save, vamos ter que resetar tudo do zero. E hoje nós temos uma missão que é encontrar um novo lar pra gente construir a nossa base, vamos dizer que quase que definitiva, mas uma base que vai ter um lugar bem grande pra plantações, mais desenvolvida, com mais caixa, mais item e tudo. Então eu pretendo fazê-la lá perto do nosso querido castelo, tá? Que vai facilitar pra eu pegar as missões e tudo, deixa eu ver que as missões eu tenho aqui nenhuma. 18 horas vou ficar aqui por perto farmando até das 21 e aí a gente vai lá no castelo. Vou ter que fazer o balde, tá? Vou procurar alguma coisa pra fazer o balde que pra fazer a espada de alumínio eu preciso do balde, por isso que a gente não conseguiu ainda fazer a espada de alumínio. Vamos passar essa noite aqui por perto dando a farmadinha aqui de boa e depois a gente vai levar toda essa plantação daqui pra nova localização que a gente vai fazer a nossa base um pouco mais evoluída, tá? Só que lá perto do castelo tem um problema, Cabassu. O problema é que lá os montes são muito mais fortes, tá? Muito mais fortes mesmo. Eu posso também vir pra cá pra cima, deixa eu dar uma olhada aqui, mano. No mapa, pra cá pra cima não teria um lugar bom pra eu fazer base? Eu tenho essa área aqui toda pra eu explorar, porque os bisourinhos aqui já não me dão tanto trabalho. Eu posso fazer duas pontes e vir pro lado de cá pra explorar aqui pra cima. Eu posso também explorar pra essa região aqui, né? Mas só que tem um mar, logo depois daqui tem um mazão. Eu posso simplesmente explorar pra aqui pra baixo. Vamos dar uma explorada a mais no mapa e decidir qual local melhor. Mas eu queria mesmo fazer perto do castelo, que aí facilita a minha vida pra entregar as missões, né? Vamos coletar aqui tudo. Chuveiro. Na última gameplay, Cabassu, eu limpei ali essa arvorezinha aqui, ó. Esse bode aqui da arvorezinha, ó. Dessa árvore que eu limpei, essa área aqui, tá? Então, já não tem mais nenhum bosalê aqui perto na redondeza que eu não tenha matado. E já tá na hora da gente seguir pra uma área mais desafiadora. É verdade. Também com mais espaço pra eu fazer minhas plantações, recursos e tudo. Que eu quero, além de pegar essas plantas aí e replantar, fazer plantação mesmo com semente, com essas sementinhas aqui. Que eu já tô captando. Tô com a mochila cheia, deixa eu ir guardar os itens logo. Lá, que eu não consegui nem pegar semente. Né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Vou dar uma pausa aqui, eu esqueci de desconectar a internet. Se não fica abrindo anúncio, deixa eu dar uma pausinha aqui. Voltamos, já fiz a... Já tirei da internet aí. Deixa eu coletar aqui antes de entrar pra base, tirar o cochilo. E depois a gente pode vender até lá mesmo no castelo, onde eu vou pegar as missões, tá? Então, vou aproveitar aqui e coletar tudo. Deixa eu comer um aqui que eu já tava ficando com fome. Ai, já era. Quando eu fizer essa espada de alumínio, o cabacelo tá bem mais forte. Vai dar um dano legal. E aí sim a gente vai conseguir trombar com a maioria dos monstros lá, daquela nova localização que eu quero ir, tá? Deixa eu coletar aqui. Tá. Tá. Vamos lá tirar o ronco e aí amanhã a gente sai pra explorar. Beleza? Fazer mais umas pontes aí. Vamos lá dormir. E quatro da manhã a gente levanta e vai dar uma explorada no mapa aí. Primeiro eu vou explorar lá pra área perto daquela casinha que a gente tem aqui embaixo. E depois eu vou explorar pra área do castelo. Opa. Deixa eu guardar alguns itens. Deixa eu ver que couro de cobra eu tenho aqui. Vai pra lá. Você consegue guardar aí. Vou ver o próximo barulho aqui. Cana, feno, semente, tem alguma aqui. Pedra não. Gravito não. Ó, tem você aqui. Acho que é só isso. Vamos pra próxima. Aqui, essas teias de aranha. O resto aqui. Não dá pra colocar pedra. Pedra pequena não tenho. Então tá de boa. O próximo. Gravito. Musco, maçã. Coloca maçã ali. Mais alguma coisa aqui. Não. Vamos pra próxima. Você. Couro. Acho que só isso. Desvaziadinha que legal. Opa. Você aqui também. Acho que é isso por enquanto. E agora vamos sair pra explorar. Acabastar. Vamos coletar aqui que já tá nascendo. Os mestilos. E aí a gente vende tudo lá. E vamos sair. Pra dar aquela explorada que eu falei pra vocês no mapa. Vou ter que fazer pelo menos mais umas duas pontes. Umas três pontes. Acho que são necessárias aí pra gente poder liberar um espaço bom na localização. Tá? Vou entrar aqui na base pra fazer as pontes. Porque a maioria dos materiais deve estar aqui dentro. Pronto. Vamos lá. Bora! Fazer mais umas pontezinhas aqui. Deixa eu entrar na base aqui. Ponte. Craft. De você. Aqui falta o quê? Radeira. Vamos cortar a pinheira aqui. Rapidão. Tem dois aqui embaixo. Cortar os pinheirinhos aqui. Vamos lá. Vamos cortar. Vamos cortar. Vamos cortar. Eu gastei esse dinheiro com o quê? Irineu. Você não sabe nem eu. Só tô com 180 de gold. Será que eu comprei... Ah, eu comprei a armadura na última gameplay. Foi isso mesmo. Bom, acho que já tá bom, né? De pinheiro. Não, a gente vai perder nosso tempo todo aqui. E aí vai dar ruim. Vamos coletar tudo aqui de novo. É porque a gente já vende lá no castelo. Pronto. 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 Vamos descer. Pronto. Beleza. Agora vamos lá fazer as pontes e... Mais duas, acho que já dá, né? Mais duas pontezinhas dessa daqui. Pronto. 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 Só dá pra fazer uma mesmo. Deixa eu criar aqui. Precisa de mais madeira. Tá bom. Deixa eu ver se não tá aqui na mochila. Não. Nessa escada eu tenho bastante. Problema é ponte. Vamos descer que é bastante... O lugar que eu quero ir... Pra explorar aqui. Essa daqui, ó. Mostrar que são mais de boas. Aqui já não me mete medo mais. Esses bichos me cercarem. Então, descer, descer. Cobrinha aqui. Vamos olhar aqui o mapa. Tá? Tem essa região aqui. Tem essa região pra cá que eu não explorei. Vamos pegar essa cobra aqui. Agora sou eu e você, meu gostoso. Finalizar ela aqui. Vamos ver o que tem no baú. Pega. Vamos descer pra cá explorando. Besourinho aqui também que dava medo antes. Tá de boa. Só comer alguma coisa pra preencher aqui. Com a vida. Olha aí. Pronto. Vamos pegar tudo. Ó. Pra aqui pra baixo. É rio. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Tem um negócio de besoura ali. De floresta. Pra cá. Ó. Pra quem quer coletar bastante bambu. Pra fazer fibra. Pra, sei lá. Fazer uma armadura mais resistente depois. Pode ser. Pronto. Vou passar aqui. Corta. Não corta, né? Vamos descer aqui. Pra que a gente consegue dar a volta. Também não. Tem que voltar aqui por cima. Toma aí. Vamos matar o besouro. Lembrando que a gente tá explorando aqui. Pra descobrir o que é que tem pro lado de cá. Por essa floresta. É mar também, né? Querendo achar um lugar com espaço. Pra gente construir nossa base. A gente tá dando essa explorada aí. A gente tá vendo se a gente consegue. Opa. Vem cá, garoto. Tronco. Opa. Essa planta aqui é nova, hein? Que eu vou pegar. Só focar em pegar bastante bambívis aqui. Que a gente vai precisar usar depois. Pegar madeira aqui. Pronto. Vamos ver se tem mais por aqui. Tem mais bambívis aqui. Já foi. Pega aí. Pega aqui. Vou subir. Uma área que a gente já viu que não tem mais pra onde ir. Tá molhado. Então vou ter que explorar, ó. A gente fez a exploração do mapa aqui. Finalizou ali. Certo. Então a gente vai ter que explorar agora lá pro lado do castelo. Ou pra aquela região ali de baixo também. Que parece promissora. A gente encontrar o local de produção da nossa base aí. Vamos lá. Já são 13 horas. Vamos partir direto pra lá sem parar muito. Senão não vai dar pra explorar direito. A região. Perdão, cabaço. Lembrando, se você quer aqui de paraquedas. Gostou do canal, gostou da gameplay. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Para não perder a notificação. Se você gosta de jogos como esse. De RPG. Jogos de action RPG. Jogos de sobrevivência. City Build. Gerenciamento de cidade. Pokémon. Aqui é seu lugar. Já curte, comenta e compartilha com aquele seu amigo. Que também gosta desse estilo de jogo. Cabaço, é muito importante que vocês dê o like. Comenta e compartilha. Pra que o YouTube inteira conteúdo de qualidade. Espalhe o conteúdo pra mais pessoas. E se você quer ajudar ainda mais o canal. Você pode se tornar membro a partir de 299 a 699. Nós temos 3 níveis de membro até agora. O membro Cabaço Mirim. Que é quando você se torna membro. E tem acesso a comunidade de membros. No grupo do WhatsApp aqui. A vontade que você tem. Quando você se torna o Cabaço Júnior. Que você tem acesso também. Além desse grupo da comunidade. A sugerir vídeos. Dicas. Perguntas que vocês queiram aí. Tirar dúvida. E você. Que pega o Cabaço Barril Dobrado. Que é o nível máximo aí. Você tem todo o acesso. Todo o suporte. A qualquer dúvida que você queira tirar. De sua conta. Mandando o link. Eu vou lá. Tá analisando sua conta. E fazendo. As melhores dicas. Pra vocês aí. Tá trazendo as dicas pra vocês. Então. É bem baratinho. De 2,99699. Não é muito caro. Mas se você não pode. Nem um nem outro. Só o seu like. Seu compartilhamento. E assistir o vídeo. Além de hypar. Se você estiver assistindo pelo celular. Já ajuda bastante. Então. E se você não é inscrito. Se inscrever no canal. Ajuda muito. Conto com vocês. A gente tem diversas novidades aí. Pra trazer pra vocês. Ao longo do ano que vem. Tá. Que a gente tá pensando aí. E profissionalizar ainda mais o canal. E trazer vantagens. Pra vocês que são inscritos. Vocês que acompanham. O canal. Vocês que são membros. Então. Fiquem ligados aí. Que vai ter. Pretendo trazer novidades. Para o ano. Aqui. Tá fechado também. Deixa eu olhar. Explorei essa área aqui. Tá fechada. Deixa eu ver pra baixo aqui. Também tem rio. É outra área. Daria. Pra desmatar aqui. E fazer. Uma fazendola aqui. Botando a casa aqui em cima. E aqui embaixo. Tudo de fazenda. Daria. Mas eu ainda acho. O espaço pequeno. Mas daria. Dá pra se pensar. Dá pra se pensar. Vamos lá. Pra outra parte. Aqui só tem. Esse fiapinho aqui. Essa ilha. Pronto. Matar. Mostrando aqui tudo. E aqui a gente tá chegando. Próximo do castelo. Que é a área que eu quero. Isso aqui embaixo. Aqui é algodão. Ah não. Um besouro. Vamos matar aqui. Ele é um besouro em especial. Então vamos lá. Vamos ver o que ele dropou. Prata. Com certeza eu vou querer. Prata e o resto. Que pegar. Pegou. Mas. Eu vou querer jogar o que fora. Pra pegar essa. Essa aqui é bom cara. Deixa eu ver. 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 O que eu jogo fora aqui. Vamos jogar você. Vamos deixar você no baú aqui. Não pode né. Infelizmente. Isso vai ter que ficar aí. Vou proeirinha. Vamos subir. 17. Já daqui a pouco escurece. Deixa eu olhar o outro lado aqui. O outro lado eu não explorei. Aqui. Cavaço. Acho que eu achei. Abaixo dessa casa aqui. Essa área aqui é boa. Pra gente fazer. E é perto. Só que a gente vai ter que lidar com os monstros. Mas eu acho que essa região aqui. Com certeza é promissora. Pra gente construir nossa base. Vamos lá dar uma olhada. Já posso até vir aqui. Pegar as missões rapidinho. Pra não dar viagem de balde. Voltamos. Cavaço. Vamos ver qual é a missão que eu tenho aqui. Vou pegar. Aí está você. Ele quer 10. Por uma poção de veneno. E mais 56 de XP. Vamos aceitar. Você. Vai querer que eu mate 10 moscas. Dessa 123 de XP. Ela fica lá em cima. Naquela. Casa de cima. A gente dá pra conseguir. E você aqui. Vai querer o que? Que eu mate 12 desse daqui. Dá pra matar. Ele fica em cima das. Das montanhas. Vamos ver o que a gente vai encontrar aqui. Vamos ver que a gente está agora com a armadura de couro aí completa. Vamos ver o que a gente encontra aqui. Se eu achar a armadura de prato. Eu compro mais. De resto. Não me interessa. Minério de alumínio. Eu posso. Ah. Eu comprei bastante minério de alumínio. Foi isso. De cobre. Tá. Vamos vender aqui. Os itens. Vende as 17 aí. Vende aí o máximo. Aqui o máximo também. Pronto. Deixa eu ver o que mais. Vende isso aqui que eu não vou ficar. Vende o máximo disso aqui também. Pronto. Acho que a gente esvaziou tudo o que a gente não queria. Eu vou deixar só 50. Vende o máximo aí. Pronto. Fiz uma moedinha. Vamos retirar aqui. Balde. Ninguém está vendendo balde. Eu queria muito comprar o balde. Que é o que me possibilita fazer. A espada de alumínio. Estou querendo fazer aí. Então preciso do balde. 19 horas. Às 20 horas a gente vai ter que vazar. Então eu vou lá explorar para baixo ali aquela região. E aí da próxima vez. A gente já explorou os outros lados. Viu que não dá. Da próxima vez a gente já vem direto. Opa. O castelo é cercado de montanha. A gente tem que dar a volta mesmo. Vamos lá. Porque se aqui os bichos fechar. A gente está lascado, mano. Tô de ficar ligado. 20 horas ali já. Dá só explorar aqui para baixo. Olha aí. Pega a maçãzinha. Deixa eu explorar para cá. Aqui é onde eu quero fazer minha base. Certo? Opa. E aqui eu vou morrer. Vendo? Tem uns mostrinhos aqui. Já mostrei. Próxima gameplay. A gente vem direto para cá. Acabasse fazer a base aqui. Só que eu vou ter que lidar com esses dog aí. Fechar logo. Essa área de base. Já vou trazer bastante prata. Alumínio. Quer dizer que é para fazer a cerca. Para cercar para esses animais não entrar. Na base. Vou vazar. Matar esse bicho aqui. E vazar. Porque já vai escurecer. E eu não quero nem ver o que vai aparecer aqui, mano. De noite. Eu não quero nem ver. Então. Só vamos para a nossa base partir. Para não dar ruim. 22 horas aparece. Eu demorei demais, hein. Ó. Fudeu. Vamos lá. Vamos partir. Vamos lá. O besourinho aqui que ele pediu para eu matar. É desse. Deu ruim. Deu ruim. Pronto. E o segundo. Vamos descer. Vocês são fracos. Dá para eu ficar de boa. Vamos matar o besourinho aqui. Está na ponte. Para não deixar atravessar. Subimos de nível. Bonito. Muito bom. Vou pegar o quê? Mais defesa. Beleza. Mais defesa aí. Já foi. Já foi tudo aqui. Vamos voltando aqui de madrugada. Quando chegar lá é hora de estar vindo para cá, cabaça. Vamos lá. Opa. Aqui vai dar ruim. É bom que só vem um por vez. Pronto. Opa. Pensei que ia morrer ali, hein. Só ser de gold. Vamos pegar tudo aqui. Boa. Vamos esperar encher a vida aí. Aqui tem muito bicho explayando. Matar esse besourinho aqui. Aqui está suave. Aqui é fácil agora de matar. Fudeu. 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 Só tem mais uma morte. Me cercaram. Filho da mãe na ponte, velho. Então a gente já encontrou o local, né. Para onde a gente vai se mudar. Isso é bom. Vou ter que fazer cerca aqui. Cadê a cerca? Cerca. Cerca. Cadê? 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 Cerca aqui, ó. Cerca. Vou fazer. Cada tarde de cerca. Então agora o que eu preciso coletar é bastante... Ah, que eu matei aqui. Bastante alumínio. E fazer também bastante tacho desse. Cortar a madeira tier 2. Que é lá onde a gente quer fazer a base. Que vai estar essa madeira tier 2 lá. Vou passar lá farmando bastante tempo. Vou poder coletar. Cadê onde é que eu guardei o Bambives aqui? Você fica aí. Vamos subir aqui. Aqui não... Ó. Você vai para lá. Sobrou um. Que o Bambives aqui. Guardar você aí. Aqui tem um kit para eu guardar. É cheio. Tem coro de cobra ali também. Que você dá para ficar aqui. Pronto. O resto está suave. Maçã. Se eu não me engano, maçã guarda aqui. Você que eu peguei 5. Fica aí. Maçã, se eu não me engano. Aqui. Fiquei mais 2. Tem 10. Vou ver aqui. E para guardar aqui. Você fica aí. Você fica aqui. Prontinho. Ó. Tem um prato aqui. Tem algum lugar que eu tenho prato também. In natura. Onde é? Aqui. Pronto. Está aqui embaixo. Guarda aí. 19 pratinhas. 13 e pouco. 4 da manhã. Clareou o dia. Certo. Já vamos lá. Eu vou ver o que eu preciso para fazer uma casa lá. Para não morrer. Quando escurecer. Que a gente vai dar aquela farm dela lá. E aí eu tenho que fazer uma casinha já melhor. Que isso daqui é como se fosse uma oca, né? Então, eu vou para lá com alguns recursos para fazer a casa. Para se der M, a gente pelo menos entrar na casa e conseguir passar a noite. Fazer uma cama também. Que a cama a gente consegue acelerar a noite, tá? Então, vamos ver o que a gente vai precisar para fazer essa casa aí. Que eu estou querendo fazer. Beleza. Vamos lá. Esse bichinho aí. Vamos entrar aqui na nossa humilde residência. Vamos ver. Então, para eu fazer essa casa aqui. Craft. Essa que eu quero fazer, ó. Casa pequena. Ah, eu tenho quase tudo. Então, eu vou ter que levar 20. 20. 8. Que eu já vou craftar aqui. Eu vou farmar ali na caverna rapidinho. Para essa daqui eu preciso de o que? Vidro, né? Vidro. Não vai dar para fazer. Para fazer essa malha. Então, eu vou fazer essa daqui. Que no momento já é a boa. Então, eu vou farmar mais lenha normal. Que é o que eu preciso. E farmar isso aqui rapidão. Deixa eu vir aqui nos slime aqui, ó. E aí, já vou levar esses materiais para a gente conseguir fazer essa casa lá. Vamos lá. Uma farmadinha rápida. Não precisa ser muita coisa, não. A deles. Vem cá. Pronto. Onde tem mais aí? Vem cá. Vem. Quando eu era fraco, vocês queriam me cercar, né? Agora... Vocês correm de mim? Como é isso? Irineu? Você não sabe nem eu. Beleza. Vem para o lado de cá. Se tem mais. Só tem um. Já serve. Outro ali. Outro aqui. Tem mais aqui para cima? Não. Vamos descer. Descer. Vamos descer. Vamos descer. Descer aqui. Descer aqui. Descer aqui. Eu acho que até já dá essa quantidade, hein? Vem cá. Vem cá você também. Vem cá você também. Toma. Toma. Vocês também. Vem cá. Acho que aqui já deu o cabaço. Pronto. Vamos vazar. Se a gente tiver no caminho, a gente vai matando. Tipo esse. Tipo esse. Tipo esses três aqui. Esses quatro, né? Vamos nessa. Vamos dar o vazar aqui. Já são nove. Antes de meio-dia, a gente indo para lá, está garantido. Opa. Tem que cortar madeira também, né? Tinha esquecido. Se eu não me engano, é sessenta madeiras dessa aqui, né? A gente não tem. Tem tanta quantidade assim. Então, vamos cortar aí. E lá a gente corta a madeira tier 2. Fazer o máximo que der. Aquelas fibras ali que a gente precisa para fazer a casa. Olha, tem madeira ali também. Deixa eu matar esse bicho aqui. Ah, não passo por aqui, não. Então, pega aqui. As madeiras aqui. Pronto. Eu acho que eu tenho ainda aqui embaixo. Algumas pinheiras. Acho que não tem. Antigamente, esse pinheiro no modo normal. Eu acho que ele dava 3 de madeira, não? No modo hardcore, ele dá menos. Ah. Deixa eu ver agora o quanto falta para eu fazer essa casa aí. Vamos subir. Bota aqui. Craft. Casa. Cadê? Essa daqui. Tenho 18 de 25. E vamos fazer aqui 8, né? Eu tenho 3. Faz mais 5 aí. Fechou. Vamos lá de novo. Casa. Só vai faltar só. Exatamente. Os 18 ali. 25. Mas vamos pegar os ingredientes logo aqui. Não, aqui não tem nada que preste para isso. Aqui eu já tenho uns 20, então eu não vou precisar levar mais. Posso? Mas isso aqui eu acho que eu preciso levar quantos dessa poeira aqui, vamos ver. Preciso levar 20. Eu estou com 15 ali. Você também vem para cá. Então, você vai para cá, você vai para lá. Beleza. E mais o que? Se eu não me engano. Você para fechar os 8. Vamos lá. Peguei. 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 Só falta a madeirinha agora aqui. Vamos sair. Já está dando meio dia já. Depois eu farmo isso aí na volta. Vamos cortar aqui o restante que falta. Vamos lá. Daqui ainda não vou voltar. Vou voltar agora. Vamos lá. Tenho quantos aqui. Na mochila, 28. Já dá. Partiu. Vamos descer para aproveitar o tempo lá. Faz o barraco. Ah, para a cama, mano. Para a cama. Cama, cama, cama. Aqui, essa. Porra, preciso do limo. Cama precisa o quê? Limo e... E vou ter que fazer um a mais do... Um rapidão. Senão, sem a cama, não dá para a gente acelerar o time. Faz aí. E aqui você vai... Cria mais um. Está tudo aqui. Tá. Pronto. Agora está tudo certo. Só vamos. 13h25. Ainda está cedinho aí. Dá para a gente... Vou só criar a casa, cara. Assim a gente vai... E eu vou encerrar essa gameplay aqui. Está na próxima gameplay que a gente vai sim... Começar a cercar o par. Que eu já vou conseguir comprar os minérios de alumínio ali. No castelo. E aí eu comprando os minérios de alumínio lá. Eu já consigo... Fazer uma cerquinha para os monstros não entrar. E eu conseguir sobreviver, né? Porque se eu sair da casa com os monstros já na minha... Na minha cara. Aí vai dar ruim. Vamos lá. Matar o besourinho aqui. Foi esse miserável até que eu acho que me matou. Se também... É a era. Recuperar o gold que eu perdi. Pronto. Estamos quase chegando lá... Na nossa humilde residência. Vamos vir por cá. Vamos subir. Subir aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos descer um pouquinho mais. Deixa eu matar esse bicho aqui. Para ele não querer me complicar depois. Desce, 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 desce. Vou fazer a casa aqui. Que é aqui para baixo. A gente vai fazer plantação. Então... De... De... Criação. Um doce aqui Pronto Entrei Faz a caminha agora aqui Pega aqui Pega a caminha aqui E GG Só quero ver se eu não criei ela muito em cima do... E aqui eu bato e corro qualquer coisa Tá perto de outra casa ali também A gente tá suave Deixa eu ver se eu não criei ela muito em cima da areia aqui não Não dá pra gente pegar a terra ali Tá suave também E aqui vamos farmar Essa madeira aqui Que é a madeira tier 2 É pra gente fazer A cerca Aqui tô perto da minha casa aqui Qualquer coisa eu corro Tá de boa Pega aí Mandei as madeiras tier 2 Não tem mais não Tá pro outro lado Agora eu posso me dar a ousadia de limpar essa área aqui Que eu tô respaldado Pega isso aqui Ó a madeira tier 2 aqui Opa O dogão veio ali Cachorro pra caralho Vou pegar aqui pra dar madeira tier 2 Mas Não tem nada não Eu vou coletar Onde tem mais aqui Vem cá você vai Já que você quer Mesmo morrer E é bom que você me dá mais prata Quer ver Aí Pronto Bastante prata Vamos pegar aqui Ó tem outro doguinho ali vindo Deixa eu encher minha vida aqui Corta aqui Madeira tier 2 Pega Tem outra casa ali Que eu não fui ainda Eu já fui Essa do algodão Ó Madeira tier 2 Aqui Arbou Vem cá pra ele matar Vem Não tô tancando não Desisto Eita cachorro Deu uma olay nela Madeira tier 2 aqui Opa Maçãzinha também Aquela semente ali amarelinha Deve ser semente de Cadê vem cá você agora Que a gente vai se acertar Deve ser semente de trigo Que eu também Opa 5 de gold 5 de gold Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Que a gente pega Pra gente Ver se tem alguma coisa Que a gente precisa Ó não Aqui eu já vi O bagulho abriu Deixa eu ver o que é que você vende aqui Alumínio Grava de alumínio Armadura de couro Que eu já tenho Grava de cobre Interessante Vamos passar pra cá Uma nova conquista concluída Eu não sei qual é E eu pensando que os cachorros aqui Seriam o maior problema Mas não hein Não mesmo Opa Aqui Já foi 33 EXP3 de gold Na hora de Vamos pegar aqui a maçã Aqui a maçã Eu já vou poder plantar No mesmo lugar De boa Eita Tem um dogão ali Se pau Não trago nem O morango Pra as frutas vermelhas Pra cá Só o mirtilo Que aqui já tem a plantação Do que eu quero Vamos ver Pra fazer umas caixas Maiores Cabas Deixa eu ver o que foi Que eu matei aqui A bedrill Recompensa Mel Ou é cera Cera é bom Pra fazer vela Acho que tem um Chega aqui Vamos ver o que eu preciso Pra fazer caixas maiores Aqui E aí a próxima vez A gente organiza a base Eu consigo fazer Baú pequeno Preciso de Também alumínio Né Mais dois Isso aqui Então é fácil Vou dar uma farmada Nesses itens em off Pra quando eu voltar A gente organiza a base E a gameplay Ficar mais fluida Tá Fazer uma cama Dessa também Que não é tão difícil Preciso de Fio de bambu Que eu consigo de boa E aqui é bom Que você vai lá Na receita Que fio de bambu Dá pra fazer de boa Com Esse aqui Que é o bambu Desfiado com a faca Então é isso Cabas Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Deixar o like Curtir, comentar, compartilhar Tudo junto Falou Valeu Vamos nessa